Eu quero jogar uma reflexão para você, o que você acha de prédios públicos terem sinais, representações religiosas? Pois é, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar um recurso que pedia para proibir símbolos religiosos em órgãos públicos. O Pedro Teixeira tem mais informações. Pedro Teixeira, boa tarde. Isso significa, então, que, por exemplo, o crucifixo que tem dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal pode continuar lá? Esse ali, esse mesmo. Obrigada, produção. Eita, que esse pessoal está afiado. Pedro Teixeira, então, quer dizer, esse crucifixo pode continuar exatamente onde ele está e tantos outros símbolos religiosos em prédios públicos? Boa tarde. Tudo bem, Débora. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pode sim vir pelo entendimento dos ministros do STF, inclusive eles já formaram maioria contra a retirada destes símbolos religiosos em locais públicos, em locais de atendimento dos cidadãos, ou, por exemplo, nestes ambientes que não são públicos, o acesso é restrito, por exemplo, o plenário do STF, mas é uma instituição pública. Eles se manifestaram no plenário virtual sobre um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal contra a presença destes símbolos religiosos em locais públicos. A gente aqui em Brasília tem vários exemplos dentro de ministérios, dentro do Congresso Nacional. O entendimento dos ministros é que a presença destes símbolos não faz com que o Estado deixe de ser laico, portanto, não tenha um direcionamento religioso. A presença destes símbolos indica algum tipo de preferência, mas que não faz com que o Estado deixe de ser laico, ou seja, que as pessoas tenham liberdade de escolher a sua religião. Até o momento votaram para rejeitar este recurso o relator, o ministro Cristiano Zanin, e os ministros Flávio Dino, André Mendonça, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e também Edson Fachin. O caso está sendo julgado no plenário virtual, como eu disse, desde o último dia 15 de novembro e se encerra amanhã, portanto, com a conclusão dos votos. Todos os outros ministros que ainda não votaram terão que votar, mas já tem, como eu disse, uma maioria formada contra a retirada destes símbolos religiosos de locais públicos. Débora, volto com você.